Em casa com Deus, Neil Donald Walsh, áudio 19. Ok, então eu aceito que cada alma está completa quando chega finalmente no outro lado. Portanto, esta é a última peça do quebra-cabeça para mim. O que acontece quando chegarmos lá? Que trabalho nós fazemos? E como fazemos isso? Quando a alma diz que está completa, quando o santo inquérito diz, pode prosseguir, ela move-se imediatamente para o reino espiritual, onde começa a adquirir o conhecimento, entre aspas, de si mesmo. Igual ao experimentado quando o dá fusão com a luz. Ou seja, ela começa a ter consciência de si mesmo como um ser divino. Isso fica claro rapidamente, porque, no reino espiritual, todos os desejos da alma são produzidos imediatamente. No mundo físico, ela raramente consegue. Então, quando eu morrer, de repente, eu começo a criar no subconsciente, no consciente e no superconsciente, níveis inconscientes de uma só vez? Você pode fazer isso quando você entra no reino espiritual. Isto é, de acordo com a metáfora, quando você entra no núcleo da maçã laranja e passa para o outro lado. Todos os níveis de consciência tornam-se uma fusão com a luz. E é com essa consciência única que você deixa a câmara, o núcleo do seu ser, e entra no reino espiritual. Da mesma forma, todos os aspectos do ser, como corpo, mente e espírito, se tornam um. Assim como todas as três ferramentas de criação, pensamento, palavra e ação, se tornam um. E, finalmente, todas as três experiências do que vocês chamam de tempo, passado, presente e futuro, tornam-se um. Integra-se tudo. Na verdade, morte é uma reintegração. Longe da desintegração, morte é a reintegração. Toda a realidade trinitária torna singular, o que alguns descreveram como a Santíssima Trindade se torna um. Porque você agora está criando com todas as ferramentas de criação em cada nível de consciência de uma vez. Sua criação é instantânea. Eu crio a nível supraconsciente no mundo espiritual. Sim, e todo desejo é instantaneamente manifestado no seu saber. Mestres também criam a partir deste nível no mundo físico. Seus resultados instantâneos são chamados de milagres. Então, no outro lado, estou verdadeiramente no céu, onde qualquer coisa pode se manifestar conforme meu desejo. Sim, e o que você deseja é chegar a um pleno conhecimento de quem você é e depois recriar-se novamente numa próxima versão grandiosa. Este é o desejo de toda a vida. Isto é chamado de crescimento. É denominado evolução. Você vai querer saber tudo o que há para saber sobre estar vivo, sendo você, sendo divino. Então, desta vez, no céu ou o reino espiritual, tudo é pura alegria. A alegria da vida no mundo físico pode ser pura. Porém, a maioria das almas não sabe disso. Elas se esqueceram de quem elas realmente são. É difícil descrever a atividade de sua alma no reino espiritual com muito mais detalhes, por causa da limitação de seu atual nível de consciência. Posso dizer-vos que é uma época de grande saber. No entanto, chegará um momento em que saber não será o suficiente. A alma irá buscar a experiência que ela sabe de si mesmo em sua nova ideia sobre si mesmo. Esta compreensão só pode ocorrer no mundo físico. Assim, a alma retorna ao mundo físico. Sim, feliz e alegre. Sua alma retorna ao núcleo do seu ser. E, mais uma vez, na viagem de regresso, responde ao santo inquérito. Você sabe o que desejava saber? Você escolhe agora se quer regressar ao mundo físico. Quando a resposta, pensamento, sentimento, é sim, sua alma faz a escolha para retornar à fisicalidade na mesma linha da vida ou como um ser físico diferente. E a alma está limitada à terra como destino? Ou pode a retornar à fisicalidade de alguma outra forma, em algum outro planeta ou em outro local no universo? Como discutimos anteriormente nesta conversa, existem muitas rotas por intermédio do espaço-tempo contínuo. Em Um Estrangeiro em uma Terra Estranha, de Robert Heinlein, comenta que existem muitos lugares, entre aspas. Sim, colocou-o perfeitamente. E você pode escolher qualquer um que desejar. Tendo feito isso, você entra mais uma vez em total imersão, o que atenua a sua energia vital para que você possa entrar na experiência que vocês chamam de nascimento. Obrigado, obrigado por esta descrição, obrigado por esta conversa toda. Eu sei que ela contém uma série de processos de descrição, explicações através de metáforas, ciência, metafísica da cosmologia, de toda a vida e de como tudo funciona. Mas também me deu algumas ideias maravilhosas, entendimento espiritual mais profundo, percepções que me trouxeram conforto e que espero trazer conforto para muitas outras pessoas, especialmente as pessoas que estão lidando com a morte de um ente querido ou aqueles que, eles próprios, estão se aproximando da morte. É a oportunidade de todo verdadeiro ministro de Deus, e todos vocês são, ordenados ou não, para trazer conforto para a morte. Sim, e tendo dito que, às vezes é difícil encontrar palavras para dizer para aqueles que estão sofrendo a perda de um ente querido. Uma mulher chamada Sheila escreveu isso para mim alguns anos atrás. Caro Neil, meu irmão Chuck morreu há vários anos, quando ele tinha apenas 27 anos, e eu não consigo parar de pensar em sua morte. Todos os dias eu penso nele, tudo o que vejo me faz lembrar dele. Nada parece ter importância para mim. Estou cronicamente deprimida. Pode me ajudar? Sheila O que uma pessoa pode dizer a alguém como ela? Essa é a questão. Afinal, não somos todos ministros treinados, não somos conselheiros licenciados, não temos todos os anos necessários nas profissões de ajuda. Bem, e o que você diria? Eu respondi da melhor maneira que pude, com base no que a minha conversa com Deus tem me dado. Eu disse, abre aspas, Querida Sheila, lamento pela sua perda e compreendo a sua dor. Há algumas coisas que eu gostaria de dizer-lhe, porém, que possa ajudá-la a pintar esse pensamento na tela de sua mente, para que quando você olhe não se sinta triste. Primeiro, você deve saber que Chuck não morreu, que a morte é uma ficção, uma mentira, e nunca, nunca acontece. Isso é algo que você deve ter em seu eu como uma verdade da mais alta ordem, para fazer sentido no seu presente. Em segundo lugar, Se aceitarmos que Chuck não está, como você chama, morto, mas está, na verdade, muito vivo, então temos que perguntar a nós mesmos. Onde ele está? O que ele está fazendo? E claro, ele está feliz? Vamos responder a última pergunta em primeiro lugar. Chuck nunca foi mais feliz, nem mais alegre do que ele estava no momento de sua passagem desta vida terrena, pois, nesse momento, ele sabia, mais uma vez, da grandiosa liberdade, da maior alegria, da verdade maravilhosa, a verdade do seu próprio ser e de sua união com o todo. A separação acabou para Chuck naquele momento, e a sua reunificação com o todo foi um momento glorioso nos céus e na terra. Era uma época, de fato, para celebração, não de luto, mas luto é compreensível, dada a nossa percepção limitada do que realmente está acontecendo, bem como a magnitude da nossa perda pessoal, que estamos naturalmente vivenciando. Após um período de luto muito natural, que deve ser bom o suficiente para dar a nós mesmos a escolha de ficarmos num estado de devastação e luto, ou para movermo-nos para uma maior sensibilização de uma verdade que nos permita sorrir, sim, mesmo pensando no seu falecimento, se foi muito cedo ou de forma abrupta, embora nada seja precoce nem abrupto no calendário de Deus, pois tudo é perfeitamente cronometrado, devemos mudar para uma maior consciencialização, e estarmos livres para celebrar plenamente a vida de Chuck, pelo dom que ele concedeu a todos aqueles que ele tocou e com as maravilhas do seu estado de ser e de seu amor. Nós faremos mais por Chuck, permitindo-nos a sermos totalmente gratos, o que nos leva à primeira questão das perguntas feitas acima. Onde está o Chuck agora? Em Conversando com Deus, livro 3, foi-me revelado que, no mundo do absoluto em que Deus habita, estamos todos em toda parte. Ou seja, não existe aqui ou ali, é simplesmente toda parte. Assim sendo, em termos humanos, é possível dizer que podemos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Nós podemos estar em dois ou três lugares, em qualquer lugar que queiramos estar, com a experiência que escolhermos ter. Porque esta é a natureza de Deus e de todos os seres de Deus. E qual a experiência? Entre outras coisas, nós escolheremos. A experiência de unidade e empatia por aquele que amamos, tal como fizemos quando na forma corporal. Isto significa que Chuck ama você, não num sentido teórico, mas num sentido muito real, com um amor de vida que nunca vai morrer. E isso faz com que o eterno amor de Chuck, parte da essência que é Chuck, chegue até você, esteja com você, como o próprio pensamento dele. Para o pensamento de alguém que nos ama, é uma atração que a essência de um ser não pode, e não vai negar e nunca irá ignorar. Chuck está com você mesmo agora, enquanto você está lendo isso, para você tê-lo na mente. E uma parte dele está muito perto de você. Se você estiver muito quieta e muito sensível no momento, você vai mesmo ser capaz de senti-lo, talvez até ouvir ele. Isto é válido para todas as pessoas em toda parte. E isso explica os milhares e milhares de relatórios recebidos a cada ano de visitas, entre aspas, de entes queridos falecidos para aqueles que ficaram para trás. Relata que os psiquiatras, ministros, médicos, curadores de todo o tipo, se acostumaram a ouvir. Muitas vezes o que acontece é que a essência da existência veio para nós, no próprio pensamento de que ele chega a nosso espaço, cheio de amor e compaixão, numa abertura total com a gente. Essa abertura permitirá que a essência de nosso amado conheça e compreenda totalmente o que estamos sentindo e experienciando. Se pensarmos nele com tristeza, pesar e dor, a tristeza que nós experimentamos serão conhecidos por ele. Sendo ele agora a essência de puro amor, vai procurar amorosamente curar a nossa tristeza, pois vai ser impossível que ele não queira fazê-lo. Se, por outro lado, pensarmos nele com alegria, esta nossa alegria será conhecida por ele, demonstrando que o amamos muito profundamente. Então, deixamos ele sentir-se livre para mover-se em sua próxima grande aventura, sabendo que está tudo bem entre nós. Ele vai voltar, com certeza. Ele irá retornar cada vez que pensarmos nele. No entanto, essas visitas serão alegres em nossa mente, maravilhosas conexões, breves momentos de brilho, sorrisos saudáveis. Então, se afastará mais uma vez, alegrando-se com o pensamento de seu amor e a festa de sua vida, sentindo-se completo em sua interação com você, embora de algum modo tenha terminado. Agora, no processo de nos ajudar a curar nossa dor e tristeza, a essência de nosso amado vai tentar usar qualquer ferramenta, qualquer dispositivo possível, empregando qualquer meio à sua disposição, incluindo, talvez, uma carta como esta de um estranho, para nos trazer a mensagem de sua alegria incessante no lugar que ora reside e dizer a verdade sobre a perfeição do processo da vida e da transição. Quando nós comemorarmos esta perfeição, deixamos a alma do nosso amado celebrar. Assim, o liberamos para as maravilhas indescritíveis da sua realidade maior, honrando a sua presença em nossas vidas, na sua forma física anterior, agora, neste momento e até mesmo para sempre. Celebrar, festejar, comemorar, não mais tristeza, nem luto, pois verdadeiramente nenhuma tragédia se abate sobre ninguém. No entanto, lembrar especialmente com sorrisos e lágrimas, sim, mas lágrimas de alegria, com a maravilha de quem somos, de quem Chuck é, do amor inefável de um Deus que criou tudo isto para nós. Comemore, Sheila. Dê a si mesma e ao Chuck e todos aqueles cujas vidas são tocadas por ambos o dom de uma vida. O dom da alegria substituindo a tristeza, da alegria superando a dor da perda, da gratidão genuína e, por último, da paz. Deus abençoe a você e a vida de Chuck. A presença de Chuck está com você agora mesmo, ao seu redor, Sheila. Vá agora e seja quem você realmente é. Sorria, Chuck estará em paz. Bençãos, Neo. Essa foi uma resposta maravilhosa. Estou certo de que Sheila também achou muito reconfortante. Sim, mas é verdade? Está certa essa maneira de ajudar? Sim. Sim, por quê? Sim, para as ambas perguntas. É verdade, porque você está fazendo tudo. Você pode fazê-lo da maneira que você desejar. Você continua me dizendo isso e eu continuo querendo saber como é realmente. Mas essa é a maneira como realmente é. Essa é a forma como realmente é, porque você continua criando dessa forma. Se você desejar criá-lo de outra forma, será uma outra maneira. Isso pode ser dito, aliás, sobre a totalidade da sua vida, assim na terra como no céu. Bem, eu realmente estou criando a minha vida e a vida em torno de mim da maneira que eu escolher. Estou muito inspirado por pessoas como John Beck, cujo nome eu mudei para proteger a identidade, que me presenteou em janeiro de 2003 com uma participação pessoal de como a morte de seu filho mudou sua vida. Abre aspas. Jason, seu filho primogênito, tinha 18 anos. Estava no último ano do ensino médio. Ele morreu tragicamente afogado no primeiro dia de aula de natação. Sua morte devastou John, sua família, sua comunidade. John explicou que ela não imaginava o tamanho da dor que isso poderia causar. Dois dias depois da morte de Jason, ela sentiu-o com ela. A experiência de John de se conectar com ele era para instigar espiritualmente sua jornada, para compreender o significado da morte de Jason. Como filha de um pastor metodista, ela acredita que Deus estava presente, mas esperava cuidar da sua própria vida. Ela simplesmente não conseguia descobrir o motivo da morte do seu amado Jason. Afinal, John sempre foi uma boa mãe, ensinando seus filhos o certo e o errado. Depois que Jason faleceu, John me explicou que ele continuou a ser um parceiro na sua busca por respostas. Ele iria guiá-la, mesmo quando ela resistisse à verdade. Jason continuou a desempenhar um papel na vida de John, demonstrando, como exemplo, sua capacidade de perdoar um professor de ginástica. John nunca tivera muito contato com o professor de ginástica, mas após a morte de Jason, ela passou a conversar com ele. John ajudou Jason a perceber que perdoar o professor de ginástica foi o bom andamento da ação. Agora, ele se sente liberado de seus sentimentos de raiva. Embora ela tema que algumas pessoas possam pensar que ela é louca, ela tem como consolo o fato de que encontrou uma nova forma de vida. Fecha aspas. Quando John compartilhou sua história comigo, eu fui tocado por sua experiência e agradeço-lhe por compartilhar isso comigo. Então eu disse, abre aspas, Eu sei, John, como você deve ter se sentido quando Jason morreu e eu estou feliz por ter encontrado uma maneira de estar conectado com você para lhe ajudar a lidar com tudo isso, que a conduzirá a verdades maiores. Eu estou certo de que este era o propósito de Jason desde o início. Cada um de nós entra na vida um do outro por uma razão e uma finalidade. Quase sempre tem a ver com o crescimento a nível espiritual. Você entrou na vida deste professor de ginástica pela mesma razão. Por mais terrível que você deva sentir-se sobre o que aconteceu, posso imaginar o que ele deve estar sentindo também. Mesmo que ele não demonstre, estou certo de que ele está desolado em seu interior. Não se pode viver essa tristeza sem fazer algo para mudar isso. Ele irá chorar sozinho à noite por muitos e muitos anos, tenha certeza. Espero que ele tenha perdoado em seu coração. Converse com ele e compartilhe seu amor humano com ele, para que ele saiba que você entende o quão triste ele deve sentir-se, mesmo que ele não esteja demonstrando isso, e que o ato de perdoar faz parecer que ele tenha feito algo errado, que ele é culpado, que o deixa deprimido. Explique que não há necessidade do perdão, porque está claro que ele é um homem bom, que ele não fez nada de propósito ou com intenção maliciosa, e que o que aconteceu foi uma fatalidade. Simplesmente aconteceu. Essas coisas acontecem na vida, e ninguém é culpado em coisas assim. Diga a ele que você entende isso, e que espera que ele seja capaz de conduzir a sua vida como você está conduzindo agora a sua, pronta e capaz de levar alegria, amor, felicidade na vida dos outros. Sim, e dizer-lhe que quer que ele lembre-se sempre das centenas de jovens cujas vidas podem ser tocadas de forma positiva e importante, estas atitudes nunca devem terminar. Mostrar que aprender a viver com um erro é transformar a tragédia em bênção. Toda a humanidade, todos nós cometemos erros na vida, e todos nós somos humanos. Todos nós também somos capazes de dar e levar muito amor para o mundo, se nos permitirmos. Diga a ele coisas assim, pois ele precisa ser curado de sua ferida, e você é uma das pessoas mais poderosas que podem ajudá-lo a fazer isso. Amor e abraços, Neil O que eu posso dizer para aqueles que estão morrendo? Até agora, isto sempre foi duro para mim, para a maioria de nós, eu imagino. Que conforto posso lhes oferecer? Se você encontrar pessoas que acreditam que o perdão é o que é necessário para torná-los dignos do céu, fale sobre o perdão, e diga-lhes que Deus faz isso também. Se você encontrar pessoas que acreditam que eles serão recebidos por Deus e seus entes queridos após a morte, ofereça-lhes esta confirmação, e diga-lhes que Deus faz isso também. Deus o faz através de muitos acontecimentos da vida, de mil vozes diferentes durante uma centena de diferentes momentos, ouvido por todos aqueles que verdadeiramente escutam. Esta conversa, oferecida para você e para toda a humanidade, é um desses eventos. E assim, convido-vos aqui para oferecer esta oração para aqueles que estão morrendo. O Deus, na sua compreensão, está com você agora mesmo, nesta hora, neste exato momento. Se você não tem conhecimento de Deus, isto não importa. Deus ainda está aqui, neste lugar, com você agora mesmo, sussurrando a sua alma. Você será bem-vindo, sempre que esteja pronto para voltar para casa. Você não será afastado por qualquer causa ou motivo. Se houver uma causa ou um motivo que você acredite existir, se você quiser, Deus, neste momento, invalida-o. Se você quiser, Deus, neste momento, apaga-o. Se você quiser, Deus, neste momento, faz todos os caminhos claros, todos os caminhos retos, dizendo, Abra um caminho para o meu amado, que escolheu estar em casa com Deus. Esta oração é oferecida para você, criança maravilhosa do universo, de como você vai embarcar na viagem mais alegre já feita, cheia de surpresas maravilhosas. A viagem para a maior felicidade que você já conheceu e terá as mais belas experiências que você nunca teve. Sonho de coisas gloriosas. Sonho de toda fantasia em realidade. Sonho do desaparecer toda dor. Tudo que o tempo roubou-lhe, será restituído a você outra vez. Sonho de ver os entes queridos mais uma vez, aqueles que o precederam e aqueles que se seguirão. Saber com certeza que quando você sair daqui, você estará novamente com todos aqueles que têm ocupado um lugar no seu coração e que se foram antes. E não se preocupe com aqueles que ficam para trás, pois você vai revê-los também, uma e outra vez, amá-los também, uma e outra vez, por toda a eternidade, o mesmo que no momento presente. Porque não pode haver separação onde há amor e não esperar que só exista o agora. Sorria, então, na alegre expectativa do que está guardado para você. Estes dons foram definidos para você e Deus está apenas esperando você voltar para casa para recebê-lo. Paz, alegria e amor para você agora e sempre. Assim é e assim será para todo o sempre. Amém. Obrigado, meu Deus, por esta oração maravilhosa. Espero que as pessoas em todo lugar, em todo o mundo, a utilizem, caso considerem que sirva para o momento e que traga paz, conforto, esperança e compreensão ao morrer. Mas espere, por favor. Ainda há uma coisa que eu preciso compreender. Eu ouvi-o corretamente? O que quis dizer quando disse que veremos nossos entes queridos após a morte o mesmo que no momento presente? Continua no próximo áudio.